E agora vamos à entrega então dos certificados, começando o prefeito Daniel, com a Luciana, representando no Conselho a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Para a entrega, representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Depesa Pública, a Oresteu Fernandes, o vice-prefeito Cícero da Silva, por favor. Pode se dirigir, tela na frente, para a entrega. Aí, agora, pode aplaudir, pode aplaudir, fica à vontade. Isso, representando também agora os representantes da sociedade civil, entidade religiosa, o Enzo Braga de Oliveira, que será empossado aí com seu certificado pelo secretário Wilson Damasceno. Por favor. Convido para estar à frente o Bruno Gazola, representando a entidade vinculada à área de atendimento à pessoa com deficiência, que fará a entrega, será a secretária Vânia Lombardi. Também um passo à frente para a entrega, para a entidade vinculada à relação ético-racial, Daniel Lucas dos Santos, que receberá do secretário André Gomes. Também representando a entidade relacionada ao movimento de mulheres e feministas, a Isis Martins de Moraes, que recebe a homenagem do major Fabiano Mendonça, do 9º Batalhão. Para a organização de grupos e pesquisas ou movimentos ligados à questão da juventude, convidamos o Juan, que estará à frente junto conosco. Por favor. E o Caio, que receberão a homenagem do prefeito e do vice-prefeito. Receberão seus certificados de participação. E o Marcos Mesquita serve a expressão, que também receberão de todas as autoridades, agora também como titular e presidente deste conselho. Obrigado. 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 Obrigado.